De meninas grafitando eu sempre achei o máximo E quando eu comecei eu já tinha percebido que eram poucas Até porque eu fiz uns cursos antes para me envolver mais Para começar a frequentar eventos e tudo mais E sempre teve poucas meninas Acho que de um ano para cá que está tendo mais eventos de meninas e tudo mais Mas eu acho que está mudando Essa questão de preconceito eu acho que não tem mais tanto Arte, expressão de ideias, forma de protesto O grafite tal como o conhecemos aparece nos anos 70 E de lá para cá coloriu muros, ruas e viadutos de todo o mundo Ganhou adeptos de vários estilos de vida e ganhou também mãos femininas Eu iniciei através do coletivo Muros que Gritam Eu fazia parte do audiovisual Onde eu gravava os vídeos dos meninos grafitando, pintando E me surgiu a vontade de pintar Antes eu já trabalhava com pintura Pintura em tecido, pintura na parede E acabei levando isso para a rua também No estilo mais diferente Não é tão suave, já é mais agressivo Porque eu faço letra A maioria das meninas fazem grafite mais doce Mais flores, ursinhos Hoje foi coincidência, eu fiz um ursinho Eu tenho uma coleção de pinguim Eu amo, amo de paixão o pinguim E para mim, o pinguim, a história do pinguim Ela é fascinante Por conta de quando eles vão Tem o momento do nascimento do pinguim O pai, ele fica com o ovo E a mãe vai buscar o alimento Que é onde que de repente vai que ela morre ou não Mas o pai tem todo aquele cuidado com a criança No caso, com o pinguim Atualmente, eu não vejo muito isso na sociedade Tiro fotos de crianças Das minhas crianças, dos meus alunos Para tentar usar como linguagem Um tema, digamos assim Eu gosto de falar muito de temas femininos Que é a aceitação do corpo Muita menina se sente incomodada por ser o que ela é Não tem essa liberdade Meu trabalho fala muito disso Enfim, a menina não consegue se relacionar Porque ela acha que ela é gorda E é mesmo Ela é gorda Mas o meu trabalho é entender que isso não é uma coisa ruim Que ela não tem que mudar Ela não tem que se adequar Eu fazia ela de cabelo liso Daí, no dia da consciência negra Eu falei assim Ah, eu preciso dar uma mudada Já que é consciência negra e tal Dei uma engrossada nos traços Deixei ela com o nariz um pouco mais largo O formato do olho O formato do rosto E eu falei Poxa, por que eu não posso fazer ela de black power? Ou então com um turbante E hoje em dia eu só faço ela de black power Sem preconceito Mas assim, é mais pra puxar Ficar mais pro meu traço Ficar mais parecida comigo Quando nós do quarto mundo Decidimos conhecer o universo do grafite Pelo olhar das mulheres Uma pergunta rondava nossas cabeças Será que as grafiteiras sofrem algum tipo de preconceito Ou dificuldade por serem mulheres? Rola um pouco de preconceito Porque o pessoal associa muito à pichação A minha mãe, no começo Ela falava que eu tava pichando na rua É a coisa básica de sempre, né? Mas quando eu saía pra pintar Eu sempre brinquei assim Eu sempre falei Ah, se eu for presa Você recebe uma ligação daqui a pouco Não, eu não senti preconceito Porque o coletivo A maioria são homens E foram eles que me incentivaram a grafitar Então eu não tive nenhum preconceito não Na verdade Eu acho que a rejeição Estava em mim mesmo Quando eu iniciei Eu ficava pensando Ai meu Deus, e agora? O que o povo vai falar? Ai, tipo As pessoas passam e não ficam paradas Olhando Nossa, deixa eu ver o traço daquela menina Nossa, deixa eu reparar Se tem, eu nem percebi Minha avó sempre ficou preocupada Tipo, fica preocupada até hoje Quando eu chego um pouco mais tarde Hoje em dia ela aceita Tipo, vê como arte Eu desenho o melhor jeito Eu consigo me colocar Assim, pra tudo É a minha É a forma de expressão Que eu encontrei pra minha vida Assim, é o meu mais falo É diversão É distração É tudo, assim É a forma de expressão